Olá a todos, o meu nome é Sara Viterbo e sou formadora de organização de eventos na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Desde 2013 sou psicóloga de formação, mas durante 10 anos trabalhei na área dos eventos, de catering, na área de decoração de eventos. E quando digo trabalhei, porque neste momento dedico-me inteiramente à área da formação. Há 7 anos então que estou a trabalhar com a Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. E durante estes 7 anos fizemos eventos magníficos, coisas interessantíssimas em que os nossos alunos tiveram a oportunidade de experimentar ao vivo o que é organizar e vivenciar todo o pano de fundo de um evento. Se estás interessado em frequentar a nossa escola, terás grandes oportunidades para experimentar várias áreas, inclusive a área de organização de eventos. Esperamos por ti!